Hey guys, how's it going? Sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Jackson Roger e nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo como você vai estudar inglês no nosso programa de memorização aqui, o English Memory App das 5 mil frases em inglês. Eu vou explicar para você todas as funções, como que você vai fazer a revisão usando esse sistema e como ele vai te ajudar a internalizar aqui até 99% de todas as palavras e vocábulos que você aprender aqui, tá? Eu vou explicar o passo a passo, então preste muita atenção nesta aula. Bom, assim que você faz o login no sistema, você vem para essa página aqui que é a página do relatório, a página inicial. Aqui o sistema já mostra o seu progresso, eu vou mostrar para você aqui como são divididas as frases para você estudar, as aulas, tudo bem certinho, mas só para adiantar aqui para você entender, o sistema é dividido por módulos, né? Então você conclui um módulo por dia e esse progresso ele vai aumentar automaticamente até você finalizar o estudo das 5 mil frases em inglês. Aqui o sistema também mostra alguns relatórios importantes em relação ao seu aprendizado. Inicialmente aqui eu estou na aula 38, né? Então eu concluí 38 módulos. Aqui o sistema mostra no lado direito, ele mostra a taxa de retenção de todas as frases que eu estudei, a quantidade de frases que estão na minha mente devido ao processo de revisão que eu fiz, então eu tenho uma taxa de retenção de 12%, essa taxa ela vai aumentar na medida que você concluir as 5 mil frases em inglês, ela vai chegar até 100%. Aqui em revisões aparece o número de frases que eu já revisei, em frases você tem acesso às frases que você estudou, todas as frases únicas que você estudou e os vocábulos existentes dentro das frases que você estudou até o momento. Então é um relatório muito completo que vai te dar um norte em relação ao seu aprendizado. Aqui em como estudar é onde você tem acesso a esse vídeo que você estava assistindo e aqui em estudar frases é onde você vai selecionar para ter acesso aos módulos para fazer o seu estudo, tá bom? Então na medida que você concluir os módulos, esse sistema vai ser alimentado de forma automática, porque ele é um programa de memorização e revisão automática, tá? Então para você iniciar os seus estudos, é bem simples, você clica aqui nessa opção chamado estudar frases. Então é aqui que você tem acesso aos módulos. Você vai observar que aqui na página dos módulos tem alguns módulos aqui que eu já concluí, o que eu devo fazer, que neste caso aqui no meu exemplo é a aula 39, e os outros módulos que eu ainda não concluí. Então como você vai iniciar aqui do zero, apenas a aula 1 vai estar liberada para você, porque você precisa concluir a aula para depois avançar para o próximo módulo para você estudar. Porque como esse sistema aqui é um programa de revisão, eu não posso fazer as aulas aqui do futuro, sendo que eu não estudei, eu não revisei as frases ainda, né? Então o sistema ele é dividido dessa forma para você conseguir avançar e estudar e revisar de forma automática, ok? Então eu completei aqui até a aula 38 e vou mostrar para você aqui como que funciona o estudo aqui dentro do programa a partir da aula 39, mas você vai começar aqui da aula 1, vai avançar assim que você finalizar esse vídeo aqui do guia de estudo, tá bom? Então quando eu clico aqui na aula que está de vermelho com cadeado, olha só o que aparece para mim. Esta aula será liberada quando você finalizar as aulas anteriores, ok? Então você precisa finalizar as aulas aqui que estão de azul para você avançar, tá? E eu recomendo que você conclua um módulo por dia. Ao todo nós temos aqui 309 módulos, cada módulo desse aqui você aprende 20 frases novas e revisa as frases que você estudou anteriormente de forma automática. Porque você já sabe que para você memorizar frases e palavras, vocábulos em inglês, você precisa manter um contato frequente com esse vocábulo, com essa expressão, a longo prazo. Isso de forma automática. E separar isso em um PDF, em um livro, é muito difícil. É por isso que muitas pessoas não conseguem memorizar vocábulos, estudam a vida toda e não conseguem reter nada. Porque não segue um processo de cronograma de estudo de forma adequada, tá? Então só exemplificar aqui. E vamos supor que eu estudei a frase, uma frase 1 aqui, por exemplo, I've been studying English for a long time. Vamos supor que eu estudei essa frase aqui. I've been studying English for a long time. Então, automaticamente o sistema vai mostrar, quando você estiver no módulo 2, o sistema vai mostrar essa frase para você. E talvez lá na aula 4 o sistema vai mostrar também essa frase para você. E assim de forma intercalada, a fim de, quando você, lá na frente, quando você estiver completando os módulos, você vai lembrar, recordar dessa frase de forma automática, tá? Então é assim que você vai memorizar. Quando você observa um estranho na rua, uma pessoa que você nunca viu, você olha ali a pessoa, se identifica com ela, mas aí você vai para casa, você faz suas atividades e esquece da afeição da pessoa, de como ela era. Por quê? Porque você não manteve o contato frequente. Agora você fica longe de um amigo por 10 anos e se depara com ele na rua. Aí você fala, ô, cumprimenta, conhece. Por quê isso acontece? Porque o seu cérebro associou e familiarizou a característica do seu amigo na sua mente. Então, por que você ganhou essa familiaridade? Porque você manteve um contato com essa pessoa várias vezes. Talvez você saiu para uma festa, para algum lugar, estudou com essa pessoa, trabalhou com essa pessoa, conviveu com ela. Então, obviamente, observando o rosto, a forma como que ela anda, o que ela faz diariamente ou semanalmente, trouxe esse grau de familiaridade para você. E é por isso que você lembra e conhece a pessoa. E essa mesma ciência foi estudada no processo de memorização pelo cientista Eben House. Então, esse programa aqui, ele usa um algoritmo inteligente que vai fazer, nesse período que você vai estudar aqui, as 5 mil frases em inglês, vai fazer com que você lembre dos vocábulos e dos padrões que você estudou aqui de forma automática. Sem precisar se preocupar com revisões. Ah, será que eu tenho que revisar essa palavra, essa frase? Não. O sistema já faz isso de forma automática. Sua única tarefa diária é abrir o programa e concluir uma aula dessa aqui. Assim que você conclui, por exemplo, a aula 39, o sistema libera a aula 40. Então, no outro dia, você vem e faz a aula 40. É um por dia. Ok? Então, vamos lá. Agora que você entendeu sobre o processo de memorização, como foi dividido as 5 mil frases e como o sistema organiza isso de forma automática para você estudar, eu vou mostrar na prática como isso funciona. Então, no meu exemplo aqui, eu já estou na aula 39. E 9, você vai começar aqui da aula 1, mas você já entende como que funciona. Então, como eu estou aqui na aula 39, eu vou abrir aqui para fazer o estudo. Pronto. Olha só que interessante. Eu já vou mostrar para você aqui algumas funções. Aqui, no topo, eu tenho o título para voltar aqui para as aulas. E aqui também, nas opções, eu posso voltar para o meu relatório. Mas, nesse caso, eu vou acessar aqui minha aula novamente. Observe que aqui no canto direito, o sistema mostra se a aula foi concluída ou não. Está vendo? Então, neste caso, o ícone está cinza e não foi concluído. Eu vou selecionar uma aula que eu já concluí. Olha só. Aparece que já foi concluída. All right? Então, isso está perfeito. Ah, as aulas que eu ainda não fiz, as frases que eu ainda não estudei, o sistema não abre para mim. Ele só abre assim que eu finalizo a aula disponível. Então, nesse caso, é a aula 39. Aqui na parte superior ainda, eu tenho algumas funções importantes. Por exemplo, aqui, nessa opção aqui da bandeira, eu posso alternar os sotaques. Então, eu vou clicar em ouvir. Olha só. Estou ouvindo o inglês americano. Hello, may I help you? Hello, may I help you? Vou ouvir novamente. Hello, may I help you? Ok. Observe que está selecionado o inglês americano. Mas e se eu quiser ouvir o inglês britânico? Isso é possível? Sim. Eu vou clicar aqui na bandeira do Reino Unido e o sistema vai inverter o sotaque de forma automática. Olha só. Hello, may I help you? Hello, may I help you? Olha só. Hello, may I help you? Aí, para voltar para o inglês americano, eu posso clicar na bandeira aqui dos Estados Unidos. Hello, may I help you? Ok. Então, uma função bem importante aqui. Se eu estiver estudando à noite, quero escurecer a tela para não cansar a minha visão, eu posso clicar aqui nesse ícone da lua. Que o sistema escurece a tela de forma automática e assim não cansa a minha vista, tá? Se eu estiver ouvindo aqui o áudio... Hello, may I help you? E está muito rápido a pronúncia, eu quero pegar um pouco a pronúncia, observar como o nativo fez a leitura. Eu vou clicar aqui nesse ícone para reduzir o áudio. Olha só. Hello, may I help you? Para voltar, clica novamente. E você observa que para você avançar aqui nas aulas, você vai clicar para ouvir. Hello, may I help you? Assim que eu finalizo, ouço ali quatro vezes, três vezes o áudio daquela frase, eu já posso avançar. Professor, mas eu nem fiz o processo de nem conseguir memorizar ainda. Ou, ah, talvez estou com dificuldade. Não tem problema. Você pode ouvir aqui três, quatro vezes a frase, porque você vai revisar ela de forma automática no futuro. E é essa revisão que vai fazer com que você internalize e memorize esse vocábulo, tá bom? Então, só para mostrar aqui o exemplo, Aqui abaixo, o sistema mostra para você o tanto de frases, de repetições que você vai fazer aqui nessa aula, nesse módulo. Então, ao todo, são 53 frases que você vai ter acesso aqui nesse módulo que eu estou fazendo, por exemplo. Cada processo de repetição varia de acordo com o módulo que você está selecionando, tá? Como eu já estou aqui no dia 38, eu estou com 53 repetições e a média vai ser essa. Então, nessa aula aqui, nesse módulo que eu estou fazendo, eu vou ter contato aí com 20 frases novas. Mas, por que 20 frases novas? Porque a ciência já estudou que em torno de 20 frases que você mantém o contato diário, não foge da sua amplitude de controle, tá? Você consegue lidar, memorizar e estudar. Quando você começa a estudar muito mais que 20 frases, você não consegue reter informação direito. E aí, dá aquela sensação que você não está aprendendo, não está evoluindo, porque você está observando, absorvendo muita informação. E, com isso, o seu cérebro não consegue processar tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu clico aqui nessa opção da seta aqui direita, eu posso avançar para a próxima aula, olha só. Não, obrigado. Eu estou apenas olhando. Não, obrigado. Estou na frase número 2. Observe que, neste caso, assim que a frase aparece aqui para eu fazer o estudo, não mostra a tradução. Por quê? Porque o sistema, de forma automática, já tenta passar esse processo de assimilação para você entender o inglês e se desprender um pouco da tradução. E isso é muito importante, porque se você só estudar com tradução, você não consegue ter evolução também, tá? Você pode usar a tradução como uma base para você assimilar o conteúdo. Eu vou explicar o seu processo de assimilação. Mas é importante que você use também o inglês na prática. E quando você clica em ouvir, olha só o que acontece. No, thanks. I'm just looking around. O sistema mostra para você uma barra que você precisa ouvir mais vezes antes de avançar. Então, eu vou ouvir mais, olha lá. Ouça mais. No, thanks. I'm just looking around. E o sistema mostra para você, agora ouça e leia. Ouça mais, olha só. No, thanks. I'm just looking around. Depois que eu ouvir várias vezes, o sistema mostra bom trabalho. Ou seja, porque você ouviu várias vezes a mesma frase. E isso é muito legal, porque vai fazer com que você, de fato, treine o listening. Eu posso ouvir mais vezes. Olha só. No, thanks. Posso clicar. No, thanks. I'm just looking around. No, thanks. I'm just looking around. Em algumas frases, quando essa frase possui estrutura, vocábulo, phrasal verb, que são importantes, basta clicar no trecho, na estrutura que está selecionada, grifada aqui de vermelho, que o sistema vai mostrar para você o significado da estrutura de forma automática. Olha só. Isso é muito bacana para você entender o processo, facilitar o processo de assimilação. Porque quando você só tem a frase, mesmo que a frase está abaixo aqui da tradução, ainda assim pode ter um pouco de dificuldade para você entender o padrão. Mas com essa função, você veja que looking around significa olhando em volta, olhando ao redor de alguma coisa. Entendeu? Você só está observando. Então, imagina nesse contexto aqui dentro de uma loja, o vendedor fala para você, Hey, may I help you? Você fala, no, thanks. I'm just looking around. Olá, senhor, posso te ajudar? Não, só estou dando uma olhadinha. Só estou olhando aqui e tal. Então, isso vai te ajudar muito no processo de assimilação aqui também, que é uma função também do nosso aplicativo, nosso programa aqui. Depois que você fez o seu estudo, você não precisa se limitar apenas aqui quando a opção te dar o bom trabalho. Você já pode avançar. Mas você pode ouvir quantas vezes você quiser. Olha só. I love this dress. I love this dress. O que é dress? Passa o mouse, dress significa vestido. Então, eu amo. I love this dress. Eu amo esse vestido. Vou ouvir. Pode ouvir ali cinco, seis, sete, dez vezes a mesma frase que não tem problema. Porque lá na frente você vai ouvir novamente e você vai memorizar. Terminei aqui e vou avançar. Can I try it on? Can I try it on? Olha só. Can I try it on? Posso experimentá-lo? Can I try it on? Can I try it on? Imagina você numa loja lá nos Estados Unidos. Vai comprar uma camisa e você quer experimentar para ver se vai servir no corpo. Como que fala isso para alguém? Olha a frase aqui. Can I try it on? 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 Ouviu pode avançar. Where are the fitting rooms? Ah, professor. Eu entendi a frase, por exemplo. Aqui posso voltar? Can I try it on? A frase ficou muito básica. Eu entendi a frase. Não precisa ouvir várias vezes. Can I try it on? Ouça apenas uma vez e avance. Where are the fitting rooms? Você não precisa concluir a barra aqui. Hello, may I help you? Se você entendeu a frase que foi citada, já conhece? Ouça apenas uma vez. Hello, may I help you? Hello, may I help? E avança. Não precisa concluir tudo. Olha só. No. Can I... Where are the fitting rooms? Where are the fitting rooms? Where are the fitting rooms? Vou ouvir. Where are the fitting rooms? Onde ficam os provadores? Se você colocar o mouse aqui ou clicar na opção, the fitting room significa os provadores. Que é aquele local onde você vai na loja, que você entra lá, experimenta a roupa, enfim, o produto lá que você escolheu na loja. Alright? Então, é assim que você vai aumentar muito o seu vocabulário. Mas tá, professor. Como que eu vou fazer o processo de assimilação? Então, vamos lá. Eu só expliquei pra você um pouco como funcionam aqui as funções, tá? Mas eu vou explicar agora como você vai estudar. Hello, may I help you? Quando você abre aqui o módulo, você vai ter acesso aqui a frase pra você fazer o seu estudo, né? E aí você vai clicar em ouvir. Se a frase for muito básica, eu posso avançar. Se você já conhece a frase, você vai avançar. Se você desconhece alguma palavra, você vai ouvir várias vezes até completar aqui o grau de pronúncia. Mas só pra você entender, qual que é o objetivo de um estudo de frases em inglês? Será que eu preciso memorizar as frases? Pra usar elas no momento que eu estiver conversando com algum nativo, eu vou conseguir lembrar dessas frases? Ou o objetivo principal é aumentar o vocabulário e aprender a estrutura? Isso você precisa saber. Isso faz toda a diferença no momento que você vai conversar com alguém, que você precisa criar frases em inglês. Então, se você não conhece ainda, você vai entender que o objetivo do estudo de frases da língua inglesa não está no processo da memorização de uma frase inteira. Eu até posso memorizar. Hello, may I help you? Porque é uma pergunta, um tipo de estrutura, que eu posso até dizer que é uma frase regular, que usamos com frequência. Então, normalmente perguntas. What's your name? How many languages do you speak? Oh, what are you doing? São perguntas que normalmente fazemos. Então, normalmente isso nós vamos memorizar. Mas existem uns tipos de frases, que, por exemplo, o jardineiro me ligou, falou que o seu cachorro fugiu de casa e derrubou a cerca do vizinho. Por exemplo. Esse tipo de frase, você não memoriza o tipo de frase. Ah, mas eu vou usar isso lá no futuro, quando eu estiver falando com o vizinho, que isso acontecer, isso não acontece. Mas qual que é o objetivo de estudar uma frase desse tipo, então? Aumentar o vocabulário e ganhar a familiaridade com as palavras. Quando eu tenho aqui... Hello, may I help you? May I help you. May I. Uma estrutura na língua inglesa. Quando eu ouço e observo may I de várias perspectivas, através de várias frases diferentes, isso aumenta o grau de familiaridade com esse vocabulário. Então, aí você está assistindo uma série lá e o nativo usou a palavra may num contexto totalmente difícil de se entender, mas você entendeu. Por quê? Porque você ganhou a familiaridade da palavra. E o que acontece é o seguinte, muitas pessoas estudam inglês e falam, ah, mas may I help? Isso aí eu já sei, é muito básico para mim. E ignoram. E esse é o pior erro que você vai fazer contigo. Por quê? Porque o lance não está em pular as frases, as palavras que você já sabe. É ganhar o máximo de familiaridade com elas. Porque o que vai acontecer é se você fazer isso, o que acontece? Você ouve um nativo, assiste um filme e não entende nada, só entende com legenda. Aí, mas eu só entendo com legenda. Quando eu tiro a legenda, eu não entendo mais nada. Por quê? Porque com a legenda, você observa a palavra que foi falada e você até entende. Mas isso não necessariamente significa que você conhece aquele vocábulo. Quando eu falo a palavra may, que significa permissão no sentido de poder fazer alguma coisa. Ah, mas você observa a escrita, você sabe o significado. É. Mas e um nativo, quando estiver falando isso aqui de uma forma natural, fluida, você vai entender? Ah, mas aí já... Então, este é o objetivo do estudo de frases em inglês. Aumentar a familiaridade, o contato. Você precisa ouvir essas palavras, os vocábulos aqui de várias e várias maneiras, de formas diferentes, ligadas, intercaladas. É isso que vai fazer com que você entenda os nativos. É isso que vai fazer com que aquela palavra apareça na sua língua, quando você estiver falando com o nativo, de forma espontânea. Tá? Então, não é em relação às frases. É em relação à familiaridade das palavras, dos vocábulos. Ok? Aí você, como eu já mencionei, né? A palavra help. Ah, mas help é muito básico, todo mundo sabe. Aí o nativo fala igual uma metralhadora lá e você não entende. Por quê? Pouca familiaridade entre as palavras. Você entender uma palavra que está escrita é uma coisa. Agora, você entender uma palavra quando é pronunciada é totalmente diferente. Eu só posso falar que eu conheço, de fato, um vocabulário quando eu já passei por todos os processos de assimilação e memorização. A escrita e a visão, quando você observa a frase, você já sabe o significado, é uma coisa. Agora, quando você passa no processo do listening, é totalmente diferente. Então, não confunda um vocabulário de forma visual com auditiva. Tá? Então, esse é o objetivo das frases em inglês. Naturalmente, você memoriza frases inteiras sim. Naturalmente, você as usa? Sim. Mas, no geral, você vai internalizar os contextos e os vocábulos das estruturas. Porque é isso que você vai usar no momento da fala. Porque, quando você concluir todo o seu estudo aqui, você vai ter aprendido mais de 3 mil palavras mais usadas na língua inglesa. Só para você ter uma ideia, uma pessoa que fala fluentemente utiliza em torno de 2 mil. Do inglês intermediário ou avançado. Vai usar em torno de 2 mil palavras. Então, você vai ter acesso a 3 mil palavras. Isso é muito bacana para o seu nível, para você entender todas as coisas. Tá bom? Então, agora que você entendeu o processo do estudo por que estudar frase em inglês e como isso pode te ajudar na fluência, eu vou te explicar aqui o processo de assimilação. Tá bom? Eu vou mostrar como que você vai fazer o seu estudo assimilando esse conteúdo. Bom, assim que você seleciona a aula para você estudar, tem acesso a essa tela, você vai... Deixa eu voltar aqui só para te mostrar. Pronto, o sistema já carrega aqui para você a frase. Então, você vai ouvir. assim que você ouve, começa a fazer a assimilação. O que é assimilar, professor? É você fazer isso aqui, com os seus olhos. Observar a frase em inglês e a tradução. Frase em inglês e tradução. Para você tentar entender aqui o contexto da frase. Hello, olá, may I, eu posso te ajudar, help you, te ajudar. May I help you? Entendi a frase, fiz o processo de assimilação. Se tivesse um vocábulo importante aqui, o sistema ia mostrar, eu já ia fazer o estudo. Mas, nesse caso, uma frase bem tranquila. Vou clicar em ouvir. Hello, may I help you? Hello, may I help you? Depois que eu ouvir várias vezes, eu posso fazer a leitura. Hello, may I help you? Hello, may I help you? No início, você pode ter um pouco de dificuldade. É normal. Mas aí, você vai ouvir a frase até você começar a assimilar esse conteúdo e já tentar fazer a pronúncia. Olha só. may I help you? Hello, may I help you? Não tem problema se você tem dificuldade no início. Continue. Ah, professor, mas eu estou falando inglês como feito um tagarela. Não tem problema. Continue fazendo. Eu tenho certeza que a minha pronúncia de hoje não é a mesma. quando eu estava com uma semana estudando inglês. Mas, você vai aperfeiçoando. É uma habilidade que você ganha. Então, assim, você avança. antes de clicar aqui em ouvir, você pode também já tentar adivinhar o significado da frase. Então, no thanks, obrigado, só estou observando, só estou olhando. I'm just looking around. Fez a assimilação? Ótimo. Clique para ouvir e ver se é isso mesmo. No, thanks. I'm just looking around. Não, obrigado, só estou olhando. No, thanks, I'm just looking around. No, thanks. I'm just looking around. I'm just looking around. Que legal, olha só. Não, obrigado, só estou olhando. No, thanks. I'm just looking around. Ah, professor, eu não quero ouvir só três vezes, eu quero ouvir quatro, cinco, seis, sete vezes. No, thanks. I'm just looking around. Não precisa ficar muito preso aqui, ah, mas eu não consegui pronunciar direito, eu não consegui entender direito. Você vai ter contato com essa frase aqui para o futuro? Várias vezes. E o sistema vai fazer com que você memorize isso. Esses padrões aqui, looking around, você vai aprender de forma natural e automática. Só abrir as aulas, concluir, no próximo dia, fazer a próxima e está tudo certo. No, thanks. I'm just looking around. E esse aqui, esse processo de estudo, você vai concluindo até o final. Depois você vai estudar tudo aqui, bonitinho, ouvir, tal. E quando você finaliza, olha só. Yes, too. Vou clicar em ouvir. Yes, too. Clique em concluir. O sistema mostra, parabéns, você completou o seu estudo por hoje. Vou clicar em concluir estudo. Automaticamente, já mostra aqui que eu concluí 39 módulos, as frases novas que eu aprendi, revisão, retenção aumentou, tudo bonitinho. Muito legal. Quando eu concluo, no outro dia, eu vou abrir aqui e fazer a aula 40. Por exemplo, aqui tem uma função muito importante, que é o processo de revisão, para você ouvir os áudios aqui, de forma automática, seguindo um ciclo de repetições. Então, imagina que você está dirigindo, não está podendo ficar clicando aqui em ouvir, avançar, mas você quer praticar o listening. Como que o sistema faz isso? Olha só. Vou selecionar aqui uma aula que eu ainda não estudei, por exemplo, a própria aula 39, que eu já estudei, para não fazer aquela lá. Só para te mostrar aqui a função. Você clica nessa opção aqui do listening automático, olha só. Hello, may I help you? O sistema bloqueia aqui as opções, e ele faz a leitura de forma automática. No, thanks. I'm just looking around. No, thanks. I'm just looking around. E aqui a repetição vai avançando. I love this dress. Na frase 3, I love this dress. Can I try it on? Can I try it on? O sistema vai repetir aqui para você, de forma automática, em 3 ciclos. It's over there. Ele vai repetir as frases aqui. On your right. O sistema vai repetir as frases aqui. São 53, ele vai fazer 53 repetições, e vai concluir um ciclo. Aí ele vai repetir novamente, vai concluir o ciclo 2, e vai repetir novamente da frase 1, e vai concluir o ciclo 3. Por que ele faz isso? Porque você precisa ouvir, no mínimo, três vezes cada frase, antes de avançar para a próxima. Então, isso é muito legal, porque você consegue fazer o estudo, consegue fazer a revisão também, de forma automática, sem precisar ficar aqui, clicando para ouvir a frase, ou avançar. Obviamente que esse processo manual, ele é melhor, porque você consegue, estudar as frases aqui, mais vezes, se atentar a pronúncia, fazer a assimilação, do que o processo automático. Mas o processo automático, também é muito interessante, para você que precisa ouvir, enquanto estiver fazendo, um outro detalhe, uma outra coisa. Você vai avançando. Pronúncia muito clara e limpa, para você entender. Over there significa, lá ou por lá, ou naquele lugar. Então, fica lá, na sua direita. Está ali, na sua direita. It's over there. It's over there. E aqui você vai ouvindo. It's over there. On your right. Até finalizar toda a aula. Estudar frase, a frase finalizou o estudo. How do I use the eight? Depois que você finalizar o estudo, o sistema vai abrir a próxima aula, que você precisa estudar. Você conclui, outro dia. E assim, você vai fazendo um módulo por dia. Tá bom? Então, é assim que você estuda aqui no nosso programa. E eu quero ver você estudando esse material aqui. All right? Então, é isso. Essa foi a nossa aula. E agora, eu quero que você faça o seu estudo aqui. Conclua o seu primeiro módulo do English Memory App e já comece a aprender inglês da melhor forma possível. All right? See you there. We'll be right back. Obrigado.